Tá bem branquelo, viu? Mas ele é muito gostoso. Aí eu chego em casa e minha casa tá cheia de gente intrusa. Isso aí, tá ficando tudo arrumadinho, né mãe? É. Aí o Vitor comprou um budog, cadê o budog? E aqui tá as coisas que eu comprei lá na Ikezaki. A gente tá indo pra igreja. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que você tenha mais um vlog neste canal. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal, meus amores e bora pra mais um vídeo. Bom, gente, não liguei que hoje eu tô delineado pink pra combinar com o meu top pink, gente. Eu tenho esse toque de eu querer combinar alguma roupa com a maquiagem, enfim. A gente tá saindo, a gente tá indo lá no shopping e vou mostrar meu lookinho pra vocês. Esse é o meu lookinho de hoje, tô usando esse macacão lá da Kali Promô. E junto com esse menina botinha, gente, que ela tem pelinhos dentro, ela é muito maravilhosa. Tô usando o meu relógio da Night Modas. E esse topinho que eu não lembro, acho que eu comprei na feirinha da madrugada lá no prazo. E é isso, gente. Tô me sentindo linda hoje, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Victor arrumou hoje aqui o nosso estúdio, gente, que vai ser o nosso estúdio de gravação. Tem aqui a minha ring light com suporte pra celular e pra câmera, que eu também faço filmagens, às vezes, pelo celular e tudo mais. E aqui tá tudo organizado, ó, nossas coisinhas. Ainda falta bastante coisa, né, na verdade, pra finalizar. A gente tá indo lá no shopping que eu preciso comprar um aspirador de pó pra mim. Preciso comprar um secador de cabelo. E outra coisa que eu esqueci, o que que é? Mas tem três coisas pra comprar. E aí eu vou filmar pra vocês. Tô fazendo o teto da Lili, arrumando a malinha dela e bora lá. Quem lembra que eu comprei essa malinha aqui e eu tô arrumando as coisas da Lili aqui, gente. Ela é maravilhosa, ela é super leve, compacta. É da Jack Design, é tipo mala viagem, sabe? Ela fica bem compacta. Eu amei, ainda mais é rosa, né? Então fica super fofinha pra você levar nas costas. A da Lili, gente, ela levou uma mudinha de roupa, umas duas fraldas, lenço merecido, leite e uma madeira só. Então é pouca coisa que leva, sabe? Quando ela era bebezinha, tinha que levar muita coisa. Agora não precisa levar tanta coisa, não, que conforme o bebê vai crescendo, a gente vai adaptando e ver conforme as necessidades do bebê, né, o que precisa levar, o que não precisa. Gente, chegamos aqui no shopping, a gente fez nosso pedido. Pedimos frango e batata, muito bom. Frango sem pimenta, porque eu odeio pimenta. E eu não quero dizer, ele sente de pimenta, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa batata aqui, ela é temperada muito boa. E esse frango aqui, tá bem branquelo, viu? Mas ele é muito gostoso. Gente, estamos... Ai, gente, olha a tiarinha que eu comprei. Eu comprei uma tiarinha, depois eu mostro mais pra vocês com detalhes. Já estamos indo pra casa já. Eu fiz algumas comprinhas. Coisas necessárias, tá, gente? Ou não. Comprei um secador de cabelo. A gente não comprou o que a gente veio pra comprar, porque ele tava muito caro. E parece que as lojas não tem estoque, não tinha. Enfim, pouca opção, sabe? E aí eu decidi comprar no site mesmo as outras coisas. Que é o purificador de água, o filtro de água, né? O aspirador de pó. E a nossa fritadeira... Que a gente quer aquela fritadeira sem óleo, sabe? Que ela não vai óleo pra você fritar as coisas que você precisa. E, gente, o shopping tá muito vazio, cara. A gente ficou chocada. A gente tá no elevador sozinha. Isso nunca acontece. Tipo, a gente já veio no G2 e tava vazio. Tô chocada. Aí eu chego em casa e minha casa tá cheia de gente intrusa. Quem são vocês? Gente, cheguei em casa. Já mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Cheguei e minha casa tava cheia de gente. Mas eu mostrei pra vocês que eu tava arrumando a mala da Lili. E a gente nem levou ela. A gente ia mexer igual aqui em casa. Falei, deixa ela aqui. E você não lá rapidinho em volta. Aí a gente nem levou ela. Aí minha sogra chegou aqui. Minha sogra tá arrumando a sua guarda-roupa. Que fofa. Já tava arrumado. Ela tá arrumando. Que fofa. Quer dizer, tava arrumado mais ou menos. Tava... Tava bom. Tá ficando melhor. E aí o palco tá aqui. Palma, família. Lápicos. Daqui a pouco matrou. Vocês sabem que a fala somou. Não para de falar um minuto. Mas ó, minha tiarinha. Pra gente organizar, né mãe? Dá um oi pras meninas. Oi. Boa noite. Tô com aqui toda bagunçada. Tem nada não. A gente tá penando com essa bagunça aqui de roupa, de tudo. É verdade. A porta caiu. Normal, né? Soltou aqui do trilho. Eu que derrubei a porta. Mas o pessoal da MV Projetos vai vir aqui terça-feira colocar de volta pra gente. Isso aí. Tá ficando tudo arrumadinho, né mãe? É. Tá tudo em ordem. Caprichado. Demorou, mas tá ficando. Verdade. Gente, o pessoal foi embora. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei lá. Comprei essa presilinha de cabelo. Tiarinha, né? Que ela é um lacinho assim. Tá focado. Deixa eu tirar pra mostrar. Achei muito lindo. Olha. Essa daqui que é tipo um lacinho, ó. Comprei dois. Comprei três, na verdade. Eu não vou ficar até marcado. Aí tem o preto e esse daqui que é diferente. Esse daqui é aquele de tecido. Mas eu coloquei e não ficou muito bom. Ele não segura tanto. Tem esse daqui que você bota na cabeça. Tem esse arquinho aqui também. Preto. E eu amei o jeito que ele fica. Fica lindo no cabelo. Fica bem menininho, ó. Bem mocinho, entendeu? Aí o Victor comprou um budogue. Cadê o budogue? Já tá lá na estante. O budogue. Eu comprei um secador de cabelo. Comprei uma máscara facial. E comprei também um negócio de cabelo. Vou mostrar pra vocês. Vocês. Compramos esse budogue para decorar aqui a estante. Ele, na verdade, é um cofre. Mas pouco importa, né? Ninguém precisa saber que ele é um cofre. É verdade. E aí, como aqui a nossa decoração desse quarto é preto e branco. Como vocês podem ver pelos nichos, pelo papel de paredes. É tudo preto e branco. Então ele comprou um budoguinho branquinho, ó. E aqui tá as coisas que eu comprei lá na Ikezaki. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Bom, gente. Eu comprei duas bisnagas dessa daqui da Pantene. Para você fazer. Eu acho que essa você faz no banho. Essa daqui é de reconstrução. Essa daqui é de nutrição. E eu achei bem em conta. E também eu gosto muito. Vocês sabem que eu sou a doida do cabelo. Amo fazer hidratação. Amo cuidar. Amo fazer tudo. Tanto que ele está brilhoso, sedoso. Mesmo depois de duas colorações, né? Enfim. É porque eu cuido bastante, gente. É uma coisa que eu amo, sabe? Não é nenhum trabalho. Nem eu fico com preguiça de fazer. É um negócio que eu gosto mesmo de cuidar do cabelo. Eu amo muito. Aí eu comprei duas máscaras faciais. Eu comprei essa daqui. Porque eu adoro essas máscaras que ficam negócio, sabe? Eu achei super fofo. Essa daqui é uma máscara iluminadora. E ela é... Você aplica por 20 minutos ela, ó. E essa daqui, gente. É aquela descartável, né? Aí eu também comprei essa daqui. Que é outra. E essa daqui é de colágeno. Uma é pérola e outra colágeno. Sei lá. Só sei que essa daqui é rejuvenescedora. Essas duas máscaras. Então eu comprei uma buchinha de banho. Para tirar o tascão que ele tem. E eu comprei, gente, um secador. Parabéns! Gente, eu tava muito animada. Porque, gente, meu secador queimou. Aí quando o meu secador queimou, eu falei... Eu comprei essa escova aqui. Que é uma escova secadora. Que você vai secando e escovando ela. Porém, pelo menos essa da Britânia. Não presta, gente. Isso aqui é lixo que você vai jogar fora. Pelo menos a minha. Isso aqui é horrível. Você fica mais de uma hora para secar o cabelo inteiro. Isso aqui como que funciona? Você liga na tomada e ela sai ar quente como se fosse um secador. Só que a potência é muito baixa. Então, assim, demora muito para você secar o cabelo. Enfim. Aí depois de eu chorar litros por ter jogado meu dinheiro no lixo. Não foi tão caro. Foi 100% pouquinho. Aí eu falei assim, vou comprar um secador que preste para o meu cabelo. Aí eu comprei um de 2000 watts. Que é esse da Taif aqui. Style. Tinha vários modelos. Tinha o preto e o Tiffany. Eu falei, ai, eu vou secar o Tiffany. Olha que lindo. Eu vou tirar da caixa para mostrar para vocês. E ele foi 200 reais. E eu acho em conta porque eu sei que da Taif é de muita qualidade. E eu gosto muito do secador da Taif. O que eu tinha antes, acho que era da Taif. Não, não era da Taif. O que eu tinha antes do meu último. E ele é assim, ó. Para quem quiser saber também, gente. É Taif Style. E ele é normal. Só que ele é verde Tiffany. E ele é muito lindo. Ai, eu amei essa cor, gente. Ultimamente eu estou gostando tanto dessa cor assim. Gente, para vocês é verde Tiffany. Porque na verdade para mim isso aqui parece verde água. Uma mulher falou verde Tiffany. Eu falei, ah, verde, mas parece verde água. Eu estou tão apaixonada nessa cor, gente. Que eu estou querendo comprar um jogo de panela dessa cor. Só para você ter uma noção. Eu acho que eu vou comprar um jogo de panela. Ah, e outra coisa, gente. Eu até esqueci. Eu comprei a minha namoradeira. Que eu vou usar para colocar aqui no meu estúdio. Eu comprei uma namoradeira, gente. Namoradeira é basicamente tipo um sofazinho. Só que é um sofazinho bem retrozinho, bem bonitinho. E eu comprei na cor rosa. Eu estava em dúvida de colocar uma branca. Uma verde água bem nessa cor aqui. E a rosa. Mas quando eu fui eu ia comprar verde água, gente. Porque como falei para vocês eu estou apaixonada nessa cor. Quando eu fui clicar para comprar. Eu acho que tipo o estoque venceu. Falou que não tinha mais disponível nessa cor. Eu fiquei muito brava. E aí só tinha branco e rosa. Mas se eu comprasse branco. Eu tenho uma filha de um ano e cinco meses. Ia dar ruim, entendeu? Porque ela suja tudo. E ela ia subir no sofá. Ia tacar as frutas dela no sofá. Aí eu falei, vou pegar a rosa mesmo. Que é um pouquinho mais escuro. Mas não tem tanta diferença. Mas é muito melhor do que branco. E aí eu comprei. Vou deixar uma foto aqui para vocês. Onde eu comprei. Ainda não chegou. Vou levar mais ou menos um mês para chegar. Porque eu comprei pelo site. Eu comprei para quem vai perguntar. Acho que foi na Americanas. E assim que chegar. Eu vou mostrar para vocês. Mas eu estou muito feliz. Que vai ficar bem aqui no estúdio. Ó gente. Vai ficar bem aqui. Que aqui é onde vai ser. Eu vou fazer minhas gravações. Então o sofá vai ficar aqui. Eu vou colocar minha ring light de frente para cá. Para poder filmar. E outra coisa. A gente tirou a porta aqui do guarda-roupa. Porque a Alice estava batendo. E saiu a porta. Mas a gente já pediu para o pessoal da mercenaria vir arrumar. E gente. Olha que fofo. Minha sogra veio aqui. E ela arrumou o nosso guarda-roupa. Tipo, já estava arrumado. Só que ela arrumou, mano. Ele é muito fofo. E ela arrumou bem melhor do que eu estava antes. Eu confesso. Ela arrumou direitinho, gente. Muito fofo. Eu nem pedi. Ó. Minha sogra é um amor de pessoa. Aqui tem calças. A Alice está chorando. Não sei porquê. Mas o pai dela está lá com ela. Aí ela arrumou bem bonitinho. Olha que graça. Ai, minha sogra é a melhor sogra do universo, gente. Desculpa. Agora, gente. Troquei a frase da criança. Já dei o TT. E estamos aqui na luta, né, Lili? Deu fazer ela dormir. Mas por enquanto estou brincando. Eu, ela e o bicha. Gente, ela chama Baby Shark de bicha. Porque Baby Shark, ela junta as frases e fala bicha. Então é muito engraçado. Ela está do nada. Bicha, bicha. E eu fiquei com uma vergonha. Quando os meninos estavam instruindo o rapaz de parede aqui. Ela ficou indo lá. Indo no quarto que eles estavam falando oi toda hora. E depois ela vai no quarto e fala assim. Bicha. Eu falei, gente. Será que eles acharam que ela chamou eles de bicha? Mano, muito engraçado. Aí estou brincando com ela. Gente, ela se racha. Vou tentar filmar para vocês. Lili. Oi. 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 Tudo bem? Ah. Caiu. Lilica. 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 Está muito escuro, gente. Ela ama o bichinho. Ó. Seu neném. Seu neném. É. Seu neném. É o baby. Ela ama esse bichinho. Vocês não tem ideia, gente. E ela quer me dar ele para... Porque ela sabe que eu faço ele falar. Tipo assim. Oi. Ela responde. Oi. Só que eu estou gravando você não fala comigo. Fala comigo. Gente, ele se mamou a mamadeira inteira. E qual que é o ritual? Ela está com sono. Eu coloquei ela no berço, ela vai dormir. Porém, ela só dorme enquanto eu estiver aqui. Tipo, eu não posso sair do quarto até ela dormir, entendeu? Ela pode ficar sozinha lá no berço dela, sem nada, sem TV, sem celular, sem nada. Ela mesma. Só que se eu sair do quarto, ela chora. E eu quero sair porque eu tenho coisas para fazer. Mas, eu tenho que ficar aqui até ela dormir e perceber que eu não existo mais. E não der falta da minha resistência. Ai, tem que ficar aqui. Esperando. Gente, minha pele estava quase queimando. Porque eu fui inventar de fazer maquiagem. E aí, eu fui passar um delineado amarelo. E aí, minha pele começou a queimar. Não sei porque. Muito estranho. Eu fui tirar maquiagem com lenço verecido. Começou a ficar mais queimada ainda. Ó. Tem umas partes que são bem vermelhas. Olha. Dá para ver? Que estou com casca de ramela de rima preta. Casca de ramela? Enfim. Dá para ver que está manchado tudo meio vermelhado, rosa. Meu Deus. Não sei o que aconteceu. Mas eu percebi que eu tenho alergia a várias coisas. Eu lembro que eu recebi um creme. Um creme super bom. Eu lembro que o creme era até de uma marca da hora. Que era uma marca super cara. E aí, eu tive alergia também. Tive que dar o creme. E aí, eu nunca fiz nenhum teste para isso. Nem nada, gente. De alergia, sabe? Eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer. A Alice não quis dormir, gente. A mãe está quase uma da manhã. Estou com muito sono. E eu não quis dormir. Estava tentando. Ela chorando, chorando. Falei, quer saber? Desisto. Vá aonde você quiser. Botei ela no chão. Ela estava na sala. Coitado. Vou fazer essa máscara aqui que eu comprei. Porque vocês acham que não estou aqui para perder tempo, amigos? Não estou, não. Bom, tenho que deixar ela 20 minutos no rosto. 20 minutos. Então, espero que preste, né? Porque meu dinheiro não é capim. E espero que não me dê alergia. Parece que não vai dar, viu? E eu quero ver a reação da Alice ao me ver com essa máscara. Eu vou gravar ela. Eu acho que ela vai dar aquela risadinha dela. É super gosmenta a máscara, olha. Ai, que delícia, gente. Parece que refresca a pele, assim, pelo menos a minha. Que está irritada. Parece um bicho, né? É a segunda vez que eu uso essas máscaras. E a primeira eu gostei muito. Eu senti uma super diferença, sabe? E é isso, gente. Agora eu não vou poder falar muito. Mas eu vou gravar a reação da Alice. Assim que ela vai ver com a máscara. Aí eu filmo para vocês. Maravilhosa! Lili! Gostou? Ela acha graça e ela não tem medo, gente. Gostou? Acabou. Acabou de cagar. Misericórdia. Tá parecendo um pânico. Eu tava até agora e ele nem tinha visto meu rosto. Ele, tipo... Enfim. Daqui 20 minutos eu volto, gente. Vitor tá jogando futebol. Gente, hoje é o dia seguinte. Estamos prontos. Tô com a mesma roupa de ontem porque eu só usei ontem, entendeu? E tava bonita e eu resolvi usar de novo. A única coisa que mandou é que eu coloquei um tênis hoje. Fiz uma make básica, fiz um coquinho samurai e o resto do cabelo tá solto. A gente tá indo pra igreja. Acabei de arrumar a Lili. Ela tá muito linda. Vou mostrar o look dela pra vocês. Esse é o look da Lili. Ela vai estar com vestidinho. Gente, tá muito calor hoje. Vocês não tem ideia. Ó. Vestidinho com essa sandalinha. Cabelinho arrumado. Duas chuquinhas, como sempre faço. A gente tá aqui. Ela toda princesa, né? Linda. Pra quem vai perguntar, esse vestidinho aqui é da Gep. Olha que linda essa princesa que vai pro culto. Fiz a malinha dela, gente. Eu tô fazendo nessa mala aqui que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Eu tô achando super prática porque ela é super grandona. Deixa eu mostrar pra vocês como cabe bastante coisa aqui, ó. Ó, gente, cabe tudo. Lá embaixo tem roupa. Troca de roupa. Tá a lata de leite enorme. Fralda. Nem sumerecido. As duas mamadeiras. Bolachinha. Porque no culto, gente. Elas vão ficar quietas se você estiver comendo alguma coisa. E ela não fica na escolinha. Já tentei deixar ela na escolinha duas vezes e ela chora, gente. Ela fala, mamãe, mamãe. Ela não fica. Aí, ela tem que ficar com a gente no culto. É ruim porque não dá pra prestar muita atenção, né? Querendo ou não. Não. Pode sair lá pra fora, gente. A lavanderia tá uma zona. Vocês não tem ideia. Dá oi aqui. Por que você tá chorando? Fala pra mamãe. Fala. Fala. Ela não quer papo, tá brava. Vara, ela é alçao. Ela não dormiu hoje ainda. Então, provavelmente, ela vai chegar no culto dormindo. Gente, chegamos aqui no culto. O que que eu falei pra vocês quando a gente estava em casa? Que ela ia chegar dormindo no culto, né? Está desmaiada. A Paula está aqui, amiga, dá oi. Meu pai. Minha mãe está ali. Mãe, dá oi. Rosão está aqui. E agora a Lilica dorme, acho que por um bom tempo, viu? Ela nunca chegou a dormir o culto inteiro. Geralmente ela acorda no ovo que é alto, né? Mas por enquanto ela está desmaiada. Pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Gente, chegamos em casa, já tem um tempo. Eu fiquei organizando a nossa cozinha. Coloquei esse tapete que eu comprei, gente. O bom dele é que ele grudou no piso, então... Não é aquele tapete que fica arrastando, sabe? Parece que a gente está com prego no pé. Aí eu também organizei a minha lavanderia. Deixa eu mostrar para vocês como ela ficou organizada, entre aspas, gente. A gente ainda está meio bagunçada, mas eu guardei todas as coisas ali em cima. Porque esse móvel, como vocês sabem, a gente vai trocar porque vocês sabem que cagou todo, né? E está muito... Depois eu vou tentar mostrar para vocês que agora não dá, mas ele está todo mofado por dentro. Que choveu em cima dele e tal. Aí eu coloquei as coisas aqui. Ó, eu comprei esse ganchinho para colocar vassoura. Só que tipo, velho, não está segurando. Não sei se é porque está no azulejo, que ele não está segurando. Eu fui colocar esse meu rodo e não ficou. Aí eu organizei tudo aqui. Organizei meus produtos de limpeza. Também tem roupa batendo aqui na máquina. Estou lavando roupa hoje. E amanhã eu já boto na secadora. Depois só passar. A Liz está brincando aqui na cabana dela. Fazendo aquela zona básica do dia, né? Da noite, na verdade. Olha aí. Essas bolinhas tudo na sala. Senhor da glória! Ah, deixa eu mostrar para vocês. A gente pegou a nossa box. Nossa cama. Porque a nossa ainda vai demorar muito para chegar. E, gente, é muito ruim você dormir no colchão ou no chão. Então a gente pegou essa que a gente tinha lá no pé. E assim que a nossa chegar, né? Que a gente comprou, que eu mostrei para vocês. A gente troca. E também eu arrumei o banheiro. Ai, gente, está muito bom. O cheiro. Eu passei esse aromatizador de ambientes. Que ele é maravilhoso! Ele dura até por uma hora. Botei também os tapetes novos, ó. Pretinhos ali também. Grudando no chão. Coloquei, gente, o ganchinho para toalha. Uma aqui. E esse aqui de toalha de rosto. Coloquei no box mesmo. Porque, gente, não tem muito espaço para colocar toalha aqui. O banheiro é meio que pequenininho. Mas o banheiro ficou assim. Dessa forma. Organizado e arrumado. E cheirosinho. Que eu também lavei. Eu percebi também que essa cuba. Ela junta muita sujeira, gente. Eu achei que era só a cuba branca. Que a gente tinha lá no apartamento. Mas essas cubas aqui. Ajunta muito mofo. Como que chama? Loudo, né? E fica tudo verde. Então eu passei um clorogel aqui. E limpou tudo bonitinho. Perfeito. E também limpei o nosso estúdio. Ó. Ele tá limpo. Mas tá bagunçado. Né, gente? Ai, parece que a bagunça nunca vai ter fim. E esse é meu look. De arrumando a casa. Nem tomei o banho ainda. Mas vou tomar um banho agora. Da Baionalice. Tô podre de cansaço, gente. Mas é a vida. Tomar um banho pra descansar. Gente, eu já vou ir finalizando o vlog por aqui. Porque não vou fazer mais nada. E amanhã é um novo dia. E eu gravarei outro vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Tá bom? Não esquece o like. Se inscreve aqui na página no canal. Se você ainda não for inscrita. Amo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.